Maiara Decote, muito obrigado pela companhia, um final de semana mais do que abençoado pra você, assim como pra você também, muito obrigado pela sua companhia. Estamos encerrando mais uma semana, semana abençoadíssima. Ah, bebê, pensa num cara feliz, eu não sou mais experiente, mas sem sobra de dúvidas, eu sou apresentador mais feliz. Apresentadores, existem vários, vaguinho só um. Ah, eu te espero na segunda-feira, seis e meia, seis e quarenta e cinco, um beijo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma